Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Depois de, sei lá, um mês sem gravar nenhum vídeo... Cá estou eu de novo gravar... Bom, quem já me seguia aqui no canal, certo? São 14 mil pessoas. Não é pouca coisa não, cara. 14 mil inscritos. Quero agradecer a cada um dos 14 mil inscritos que estão inscritos aqui no meu canal. Mas antes de falar uma coisa, eu quero mostrar uma coisa. Gente, vocês se lembram da minha gatinha? Nos vídeos, alguns vídeos anteriores aí, tem ela. Pequenininha. Olha o tamanho que esse bicho está agora. Dá uma olhada. Olha isso. Dá pra acreditar? Olha lá você. Olha lá você na TV. Olha lá. Na TV, ó. Olha lá você. Dá pra acreditar, meu? Olha. Ela nem fica mais em mim. Porque ela já está enorme. Grande. Maravilhosa. Como dizem os alemães em português. Outra coisa que eu queria mostrar, meu, é o seguinte. Quem já me seguia, como eu estava falando antes, lembra que atrás de mim, nessa estante aqui, ó. Eu vou dar um... Vou dar uma geral aqui, ó. Tá vendo? Ela vai daqui, aí vem seguindo, vem seguindo, vem seguindo. Vai até a ponta lá da... Quase outra sala lá. E até lá em cima, lá, ó. Era lotado de livros. Vocês se lembram dessa parada? Se você viu uns vídeos atrás, meu, aí você vai ver que era lotado de livros. Aí, ó. Lá em cima agora tem uma minha prancha de surf. Meu skate, com o meu xereque. Minha katana. Minha bola de basquetebol. Minha bola de vôlei. Minha bola de golfe. Minha bola de tênis. Que não tá lá, mas eu vou colocar aqui, certo? E mais nada. Quer dizer, tem aquilo ali também. Aquilo ali não pode faltar, não é? Aí, ali em cima, ó. Tá a minha raquete de tênis, ó. Lá em cima, lá. Porque eu sou esportista. Você pensa que eu não sou esportista? Mas eu sou, cara. Eu curto esporte. Quem é que não curte esporte? E aí, o que aconteceu? Por que que não tem mais livro aqui na minha casa? Na verdade, de todos os livros que tinha aqui, que eram mais de 600, só tem dois agora. Documentos que eu guardei, assim, consegui juntar por 20 e tantos anos. Eu peguei também, liguei pro amigo meu e falei, Rodrigão, tá querendo os negócios aí? Ah, demorou. É agora. Falei, então vem buscar. Aí, ele encostou uma courrier, aqui que tem uma caçamba mais comprida, né? Era tanta coisa, tanta coisa, que o carro não conseguia nem sair do lugar, de tão pesado que ele ficou. Você acredita nisso? Mas aí, é porque é o seguinte, eu ouvi de um amigo meu, certo? Uma seguinte frase. Ele falou assim, Yuri, quando você muda por dentro, tudo ao seu redor muda por fora. Aí, eu fiquei e falei, ah, é verdade. Mas eu fiquei refletindo, digerindo essa frase que ele falou pra mim, saca? E eu gostei muito do que ele falou pra mim. Aí, eu falei, mano, é verdade, cara. Se eu não mudar por dentro, nada ao meu redor vai mudar por fora, né? E aí, foi que eu resolvi doar todo o meu trabalho de 20 anos. Eu simplesmente parei de fazer o que eu fazia por 20 anos. 20 anos, cara. 20 anos. Simplesmente parei. E agora, como é que foi? Quando eu entrei aqui e tava tudo vazio, eu falei, mano, parece que eu tirei um peso enorme das minhas costas, né? Porque eu sentava aqui e tinha aquela carga de livros, cara, que eu tinha que carregar como se fosse uma pedra enorme, uma âncora que eu tava puxando, entendeu? E era uma coisa da qual já passou, vai dar 100 anos em 2024, essa história vai completar 100 anos, que era sobre a Revolução de 1924 aqui no Brasil. E aí, cara, eu peguei e comecei a escutar pessoas, né? Que tipo assim, são coaches, né? Que já manjam mais das coisas emocionais e tal. E aí eu peguei e gravei um áudio falando pra mim as coisas que eu queria ouvir a meu respeito. Porque cada pessoa é movida por algum tipo de coisa, né? E eu sou movido pelas minhas coisas que eu acredito. Então eu resolvi falar pra mim aquilo que eu queria ouvir. E eu vi esse áudio por 30 dias. Era 21 dias, mas eu ouvi por 30 dias. E aí, esse áudio já impregnou na minha cabeça. E agora eu vou gravar um outro áudio pra ouvir por mais 30 dias falando aquilo que eu quero escutar. Saca? Por quê? Porque você, por exemplo, você liga a televisão. Mano, todo mundo tem a sua própria opinião a respeito de tudo. Como eu também tenho a minha própria opinião a respeito de tudo. De todas as coisas que eu acredito do jeito que elas são. E você, que tá vendo agora aqui, acredita nas coisas do jeito que elas são pra você. Aí eu pergunto. Quem tá certo? Eu ou você? Ou nenhum dos dois? Ou tanto faz, entendeu? Foi aí que as coisas começaram a mudar dentro de mim. Saca? Porque você é por fora o reflexo daquilo que você é por dentro. Não tô falando fisicamente, né? Mas tô falando das coisas ao seu redor. Tem pessoas, por exemplo, que moram em casas que a casa tem que parecer uma foto de revista, velho. Como se não morasse ninguém dentro da casa. Eu já não sou assim. Eu adoro a casa bagunçada. Porque dá a impressão que tem gente lá, né? E aí as coisas foram ficando assim. Você entendeu? Então, tipo, por isso que eu mudei. Mudei meu cenário. Não tá ainda do jeito que eu quero. Porque eu ainda quero colocar mais coisas. Brinquedos e coisas assim que eu curto mesmo, sabe? Eu nem sei mais o que eu curto. Porque eu tô mudando como pessoa. Entendeu? Eu tô ficando velho. Isso é legal também, cara. Tipo assim, eu fiz 47 anos. Os caras me zoam no TikTok lá. Me chamam aí, tiozão, tal, não sei o quê. Porque de vezes eu não faço algumas lives lá. Se você quiser me seguir no TikTok, é só acessar aí o mesmo nome aqui do canal. É o mesmo nome que tá lá no TikTok lá. Eu faço umas brincadeiras lá, umas zoeirinhas lá, tal. E faço umas lives de madrugada também. Pessoal, a moçada gosta. Os mais novos, assim, tipo 18, 20 anos, tal. Eles gostam das minhas zoeiras. Porque eu conto histórias de antigamente. Como é que era a década de 80, e tal. E eles curtem, cara. Porque eles não sabem como é que era, entendeu? Mas eu sei, porque eu vivi aquela época lá. E é super legal, cara. Eu adoro. Mas as coisas ainda não estão do jeito que eu quero. Entendeu? Por quê? Porque qual que é o meu sonho de vida, né? Meu sonho de vida é ter uma pousada na Serra da Mantiqueira. Esse é o meu sonho de vida. E agora eu não estou vivendo o meu sonho de vida. Porque eu moro na região oeste de São Paulo. Numa avenida que passa carro, ônibus, moto, avião, nave espacial. Passa de tudo aqui. Interfere, né? Na energia vibracional que eu quero começar a emitir. De dentro, sabe? Pra fora, entendeu? Quero que a vibração ao meu redor seja muito boa. Por quê, cara? Nessa época que a gente está vivendo, mano, está todo mundo com nervo à flor da pele. As pessoas, elas assim, e é normal isso daí, saca? Tipo, eu penso que é normal, né? Eu juro pra você, eu fiquei também com nervo à flor da pele, milhão e tal. Tem dias que eu acordava que parecia que eu tinha acabado de sair de uma luta de boxe com o Mike Tyson, mano. Eu falei, nossa, o que está acontecendo e tal, não sei o quê. Então a gente precisa umas válvulas de escape. Se a gente não tiver essas válvulas de escape, a gente estoura, a gente explode. É tipo uma panela de pressão que um rubico ali não funciona, né? Uma hora ela vai, pum, ela vai explodir. Então você tem que ter suas válvulas de escape. Uma delas é essas daqui, ó. Tá vendo? Essas coisas aqui, ó. Que estão apontando aqui. É válvulas de escape. Outras vezes a gente toma uns comprimidos e tal. Fica... Sai da realidade. Porque a realidade é boa. Mas quando você não está nela, entendeu? Quando você está vendo a realidade do lado de fora. Aí ela é boa. Saca? E aí eu parei também de querer ter razão. Parei de querer ser o Senhor sabe tudo. Porque eu não sou o Senhor sabe tudo. Ninguém é o Senhor sabe tudo. Entendeu? A gente pensa que sabe alguma coisa de alguma coisa. Mas no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, a gente não sabe nada. Pelo menos é o que eu acho que eu sei, né? Pode ser que esteja totalmente errado. Quem que se importa, né, velho? Eu descobri uma coisa. A vida é uma só. É uma só. Deu, só deu uma chance pra gente. Saca? E é nessa chance daqui da sua vida que você tem que pegar e aproveitá-la. Aproveitá-la do melhor forma que você puder. Agora, qual é a melhor forma que você puder, cara? É uma coisa que você vai aprendendo com o tempo. Você entendeu? Tem pessoas que aproveitam se dedicando ao trabalho. Porque aquilo distrai a cabeça delas e tal. Não sei o que. Eu conheci um velho outro dia. Cara bilionário. Bilionário. Juro pra vocês. Aí eu falei pra ele que eu queria ter uma pousada na Serra da Mantiqueira. Ele falou, aí, que idade que você tem? Aí eu falei, eu tenho 47. Aí eu perguntei, e o senhor, né? Ele falou, ah, eu tenho 66. Aí eu falei, ah, legal, né? E aí, o senhor é dono de tudo isso aí? Ele falou, eu sou, isso aí não é nada perto do que eu tenho. Aí eu falei, caramba, mano. E aí? Aí ele falou assim, né? Mas jovem igual você? Ah, jovem, né? Igual você, você tem que estar morando em Tóquio, Nova York, Dubai, São Paulo. As melhores capitais do mundo e tal. Não sei o que. Aí eu falei, mano, mas não é o que eu quero pra mim. Isso daí que você tá falando pra mim é o que o senhor quer pro senhor. O que eu quero pra mim é outra coisa. O que eu quero pra mim é acordar e olhar a natureza. Ver os passarinhos. Olhar a cachoeira. E ver a chuva. E sentir o calor. Sentir o frio. Ver os turistas, né? Do mundo inteiro. Que os caras vão lá. Ver qual é que é a pegada aqui no Brasil e tal. Não sei o que. Mas aí cada um quer uma coisa pra si. Então tipo assim, durante 20 anos eu quis saber tudo sobre o que aconteceu no fato histórico do Brasil. E eu fiz. Acabou. Hoje eu não faço mais nada. Hoje eu tô desempregado. Hoje eu não tenho renda nenhuma. Minha filha tá longe de mim. Já não vejo minha filha já tem dois anos, eu acho. Entendeu? Tipo assim, meus amigos, tá todo mundo louco. Todo mundo vivendo seus problemas lá. Porque tá todo mundo apertado e tal. Não sei o que. Mano, eu tô aqui. E, sabe, tentando ser feliz, tentando sobreviver, tentando levar minha vida do jeito que eu acho que é certo. Entendeu? Não prejudico ninguém, não faço mal pra ninguém. Ah, outra coisa, ó. Outra coisa louca. Eu falava de política. Se você pegar aí meus vídeos antigos, você vai ver que eu falava muito sobre política, da minha opinião política. Daí eu caí na real. Falei, mano, mas peraí, quem sou eu pra falar de política, velho? Nem política eu sou. Nem de política eu gosto. Eu já gostei. Mas eu, porque eu achava que eu sabia. Era igual o cara que fala de futebol. Os técnicos de futebol que tem aí nos bar. Tá cheio. Entendeu? Os caras acham que sabem. Mas, pô, o cara não sabe. Ele fala por falar, porque eu não tenho o que falar. E eu falava por falar, porque eu não tinha o que falar. Mas agora, como eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu quero ser uma outra pessoa. Entendeu? Eu quero ter o que falar. Algo que seja bom pra você. Que vai te fazer bem, cara. Não ser um coach, porque eu nem sei o que é coach, na verdade. Mas eu quero só tentar transmitir as coisas legais que eu consegui juntar ao longo dessa minha vida. Que não é uma vida, assim, tipo, cheia de coisas e tal. Eu não conheço o mundo. Eu nunca fui pra Europa. Eu nunca fui pra Ásia. Eu não conheço os Estados Unidos. Nunca fui pra lá, entendeu? Conheço o Paraguai e a Argentina, velho. E ainda uma cidade ou outra ali. Mais nada, entendeu? Eu não falo 500 idiomas. Eu não tenho uma Ferrari. Então, eu sou um cara normal. É isso que eu tenho que aceitar em mim. Que eu sou uma pessoa normal. Eu sou só mais um no meio de 7 bilhões. Como disse uma vez o professor Cortella, né? Quem é você no meio desse universo todo? Todos esses planetas, galáxias, etc e tal. Qual é a sua opinião? E o que que a sua opinião é relevante? O que que ela importa? Ela não importa pra nada. No meu ponto de vista, né? Pode ser que eu esteja errado. E se eu estiver errado, por favor, me corrija. Então, eu só quero sentir agora amor. Sentir alegria. Sentir felicidade. Viver o presente, entendeu? Apagar o passado da minha mente. Se eu pudesse fazer assim, ó. Tirar o passado da minha cabeça, eu tiraria. Com o maior prazer do mundo. Deixava só algumas coisas legais. O resto eu tirava tudo. Não ficar ansioso com o futuro. Você entendeu? Não assisto mais televisão. Não vejo mais jornal. Não escuto mais rádio. Só música que eu quero, que eu gosto. Entendeu? Não vou mais em balada. Ficar naquela muvuca toda lá. Cara, na minha casa, assim. É uma ou outra pessoa que vem só, sabe? Então, a gente vai se transformando. A gente vai mudando. Mas algumas pessoas querem ser o que elas não podem ser. O que elas jamais conseguirão ser. Eu só quero ser o que eu posso ser. E o que que eu posso ser? Só mais uma pessoa vivendo na Terra. Do meu mundinho. Do meu jeito. Felizinho. Tranquilão. Entendeu? Tomando meu café. Tomando minha cachaçinha ali. Só isso, cara. Aí eu quero falar pra você, né? Ah, Yuri. Eu tenho uns brinquedos aqui que eu quero te dar. Beleza. Pode entrar em contato comigo lá pelo TikTok ou pelo Instagram. No aqui mesmo, no canal aqui. Então, me dá seu endereço aí. Eu vou te dar meu endereço. Você pega e manda pra mim os brinquedos. Se você quiser patrocinar o meu canal com aquelas coisas lá, você pode também. Você pode patrocinar. Eu vou pegar a tua mercadoria e eu vou falar dela. Eu vou falar super bem dela. Na verdade, eu vou falar o que eu achar de verdade. Entendeu? Então, tipo assim, não dá pra mentir mais. Entendeu? Ficar inventando coisa e tal. Puta, hoje eu tô falando, hein? Caramba, velho. Mas enfim, eu acho que era porque eu queria falar mesmo, sabe? Você tá aí pra assistir o vídeo e eu tô aqui pra falar e você pode ter um canal no YouTube também. Por que você não abre um canal no YouTube? Não cola o link aí embaixo aí, ó. Ou se você quiser, fala, ô Yuri, cola o meu canal aí nos seus outros canais recomendados. Aí eu colo também. Não tem problema não. Eu quero ajudar. É isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar, mano. Meu pai me disse assim, quem não nasceu para servir, não serve para viver. Era a opinião dele, né? Eu acho que num certo ponto ele tá certo, entendeu? Então, tipo, eu quero ajudar. E eu também parei de falar tudo certinho, sabe? Português tudo corretinho e tal, não sei o que. Como se eu fosse um professor de gramática. Eu não sou um professor de gramática. Eu sou só mais um cara, mano. Só isso, entendeu? Então eu parei. Parei de falar certinho. Parei de escrever. Eu não sei mais nem escrever. A verdade é isso aí, cara. E você acha que eu tô ligando? Não tô ligando nada, mano. Eu acho que eu vou voltar a fazer minhas cachoeiras, sabe? Que eu fazia. Vou pôr para vender aqui no Mercado Livre. De boa. Deixa o tempo passar. Juntar um dinheirinho, comprar um terreno, fazer minha pousadinha lá. Ó, se você quiser também ser um construtor, investidor, você pode. Você pode falar comigo. Eu posso pegar e construir para você, entendeu? Eu construo. Você construir. Eu faço uma construção muito louca, rústicas ou modernas. Eu prefiro as rústicas, que são mais legais. Aí a gente racha grana, faz uma sociedade de leve aí e tal. Uma coisa boa para todo mundo. Tem uns caras, né, meu? Que pegam meus vídeos antigos lá, sabe? Tipo assim, os caras começam a escrever. Não, porque você tá falando bobagem. Não, porque você tá falando que tá errado. Não é do jeito que você tá falando, é do jeito que eu tô falando. O cara falando. Aí eu falo, ei, mano. Não, cara. Eu nem ligo mais, cara. Nem esquento minha cabeça, mano. Na verdade, eu nem leio mais o comentário. Essa que é real, entendeu? Deixa o cara falar. Ele quer falar. Ele quer atenção. Ele quer o... Não é isso? Sei lá o que ele quer. Quem sou eu para falar para o cara o que ele quer, né? Do cara o que ele quer, entendeu? Então, deixa quieto, meu. Se quiser ver minhas lives lá no TikTok lá, pá, às vezes de madrugada. Pode ser de dia. Eu sei lá, mano. Eu não tô mais nem com nada. Que isso exploda. Essa que é real. É o que eu penso agora, entendeu? Tipo, já deu para mim, ó. Limite. Cheguei no meu limite. Aí eu já passei, extravazei. E agora eu só tô esperando. Tô só esperando. Porque uma hora a carreta sai da frente. E depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a carreta sai da frente. É uma outra história muito louca que aconteceu comigo esses dias aí. Firmeza? Fica com esse vídeo aí no final aí. E um beijo para todo mundo. Felicidade para você, cara. Sucesso na sua vida. Que você se encontre. Que você durma alegre. Que você acorde alegre. Que você passe o seu dia alegre, entendeu? Que as pessoas legais cheguem perto de você. E que as pessoas ruins se afastem de você. Elas que vão ficar lá com elas lá que são ruins. Elas que se virem por lá, entendeu? Muita saúde para os seus pais, se você ainda os tiver. Saúde para os seus filhos, se você tiver. Que todos sejam felizes, entendeu? E é isso, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Dá um like no vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu amo todos vocês. É mentira. Mas eu vou falar que eu amo. Eu amo todos vocês. Fala, pessoal. Meu, vocês estão vendo toda essa imensidão de terra atrás de mim? Isso daqui é interior do estado de São Paulo. É tipo a quatro horas da capital. Cidade de Itapeva. Cara, se você olhar com atenção lá para o fundo. Não olha para mim, não. Olha lá para o fundo. Você vai ver que não tem fim à terra. Dá para fazer um país ali dentro. Se você dividir São Paulo em seis ou em oito, igual uma pizza, por exemplo. Você ainda consegue ter oito países aqui dentro. É impressionante a quantidade de terra que tem aqui. Eu estou assim perplexo. Uau.